o e aí bora rapaziada aí uma caçadinha hoje até ali companheiro está esperando ali a gente dá aquela caçadinha top hoje galera está furando a equipe bmj nativo aí sempre colocando os cachorros no mato aí para fazer valer é isso aí galera se inscrevendo aí dando like a gente agradece muito vai lá via cachorrinho novato aí tudo mais aprendiz estão saindo bem é isso aí galera amastado aí quando a gente botar os cachorros no mato a gente está voltando aí para mostrar para vocês aí se o cachorro realiza alguma coação aí valeu e aí obrigado galera e aí galera o cachorro tudo no faro aí ó vai lá vem cachorro cachorrada novata só os aprendiz aí ó aí ó como é que vão aí ó e aí e aí e aí e aí vamos ver aqui ver o que é que eles vão dar aqui subir aqui subiram decidido no faro e aí e aí e aí tudo novato cachorro novato e aí é tudo aqui não tem nada de ser mais velho que o outro não é tudo uma idade só tudo uma ninhada Passa no paiô aí com tudo Vai lá, vim Vai lá É, vim Aí, ó Grandão aí, mar É, o mais experiente da turma aí é ele Isso aí, galera Vamos acompanhando aí Qualquer coisa aí, nós estamos voltando aí Valeu Bora, rapaziada Vamos por aqui ainda Até agora o cachorro Só pegando em faro Novamente aqui, estão no outro faro aí, ó Até agora não acharam nada, não Vamos ver aí Aqui pra frente A sala tá só começando Ó, o matinho aí Meio grande aí, ó Bom todo Vai lá, vim Cachorrado novato aí Bota furando, hein Vai lá, vim Vai lá, vim Isso aí, galera Vamos acompanhando aí Vamos acompanhando aí Qualquer coisa, nós estamos voltando Vai lá, vim Olha aí, galera O cachorro deu um latido aqui agora Vamos esperar aqui pra ver aqui Alguma coisa aqui, galera Vai lá, vim Deu um latidinho aqui no mato aqui Vamos ver aí com quem é, galera Vai lá, vim A churrada nova Testada, galera Rui, vim Isso aí, galera Acompanhando aí A gente vai dar uma esperada aqui Mais aqui Pra ver se Dá uma coada aí A gente tá voltando, galera Valeu Vai lá, vim Olha aí, galera O cachorro deram uma carreira aqui agora Ele descendo aqui com a bichiga Vai lá, vim Vai lá, vim Vai lá, vim Júnior Júnior Sobrinho Alôzão aí pra Bruno Sobrinho Júnior 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 Sobrinho Creito Souza Creito Souza Marco Crips Marco Crips Tamo junto, galera Limatéia Limatéia Curraj Nova Rio Grande do Norte Limatéia Limatéia Curraj Nova Rio Grande do Norte Curraj Nova Curraj Nova Isso aí, moçada É isso aí, galera José Rivaldo Da Silva Tamo junto aí, José Rivaldo Carlo Jax Da Bahia Tamo junto aí, galera Isso aí, galera Acompanha na caçadinha de nós aí Isso aí Vão acompanhando aí Qualquer coisa Nós estamos voltando aí Com a Se tiver alguma coação aí Cachorro deram aqui Uma carreirinha aqui, mas Acho que era Alguma raposa Estão aí Rodando no faro aqui ainda, mas Acho que perderam Tudo indica que era uma raposa, galera É isso aí Vão acompanhando aí Qualquer coisa Nós estamos voltando aí Bora, moçada Vamos aqui ainda Até agora não deu nada Mas toma aí Mas tá valendo Acho que Andaram Deram uma andada boa hoje Só os cachorros Mais novatos Mas fizeram valer, galera É isso aí É isso aí Ela toma aqui Caminho de volta já Pra casa Não deu nada Mas tá valendo É isso aí Vão acompanhando aí Escrevendo Dando like A gente tá pro carro A gente agradece, galera E os cachorros ainda estão por aí No mato aí Tem uns aqui Tem outros Outros Botando furando aí Ainda no mato É isso aí É isso aí Valeu Tchau 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 Obrigado.